O amor da realidade é o amor da realidade Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa segunda edição deste sabadão Como sempre, com muitas informações pra vocês Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante Quem for novo aqui no canal já se inscreve, ativa o sininho das notificações E claro, segue minha conta pessoal no Instagram E presta bastante atenção aqui, uma novidade pra vocês Amanhã o Vasco joga bem cedinho, às 11 horas da manhã E vou trazer pra vocês uma novidade Vocês podem fazer a aposta de vocês também lá na PagBet É mais uma opção que eu tô trazendo pra vocês de fazer a aposta Na PagBet, ó, cadastro sem burocracia nenhuma E você pode fazer apostas a partir de um real Nosso clube é um clube democrático E a PagBet também é Com um realzinho você já faz a sua aposta E o nosso lema lá é acertou tá pago Porque as transferências são feitas via Pix Então muito rápido eles estão fazendo o pagamento pra vocês Você tem o atendimento 24 horas aí humanizado E além de você poder fazer a aposta com excelentes cotações Você também tem o Aviator Que é uma modalidade de aposta bem bacana lá Que muita gente curte e tem dentro da plataforma do PagBet Beleza? Acertou, tá pago O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado Mas corre, ó, pra você poder fazer a sua aposta ainda Antes da bola rolar entre Vasco e a equipe do Atlético Mineiro Amanhã, às 11 horas da manhã Pensou em apostas, pensou em PagBet Bom, dito isso, galera Vamos agora trazer pra vocês novidades O Vasco informou agora há pouquinho Que tá preparando uma super festa E terão surpresas para a torcida amanhã Lá no Maracanã Então quem vai ao Maracanã Prepare-se para se emocionar Porque o Paie foi recebido pela torcida no aeroporto A coletiva de apresentação dele foi cheia de pompa Mas a festa mesmo será no Maracanã E o Vasco emitiu o seguinte comunicado Apresentação de Dmitry Paie para a torcida Torcedor Neste domingo, entre mais cedo no Maracanã Para receber o nosso novo camisa 10 A apresentação será às 9h30 Então tem uma galera que chega Um pouco mais tarde Ou chega cedo e fica bebendo lá do lado de fora E entra na próxima hora do jogo Inclusive tem até um comentário do filho Do Roberto Dinamite, o Rodrigo Dinamite Dizendo, ó Terá surpresa Qual é a surpresa? Eu não sei, mas Fato é que vai ter uma baita de uma festa E agora, cara Mais um motivo para irritar a gente E deixar a gente revoltado Olha que situação Informei a vocês que as organizadas Estavam se mobilizando Para fazer um mosaico lindo Nas cores da França ali Bem-vindo ao gigante escrito em francês Com a foto do Paê E um design É um mosaico que seria 3D Com o Roberto Dinamite saindo no meio Sendo que Por essa questão de judicialização Da possibilidade do Vasco jogar ou não no Maracanã O Vasco ganha a eliminade Ruba a eliminada Depois o Vasco vai para a justiça de novo Ganha uma data de segurança É o mosaico mais complexo de se produzir E eles tiveram que encerrar E aí o que a garrapaziada fez? Cara, vamos no mais simples mesmo É aniversário do Vasco no dia seguinte Na segunda-feira Dia 21 de agosto O Vasco completa 125 anos de história E a galera queria fazer um mosaico Daquele mais simples mesmo Sem ser o 3D Tinha tempo hábil Mas vocês acreditam que até isso O consórcio Maracanã de sacanagem vetou Por quê? O Fluminense agora às 6h30 da noite Recebe a equipe do América Mineiro O jogo acaba às 8h30 Até todo mundo sair do estádio Vamos esticar o horário? 10h E a galera falou Não, cara A gente vai de madrugada A gente se vira E coloca o mosaico De meia-noite às 6h da manhã A gente deixa tudo pronto O público só vai entrar a partir de 8h 8h30 Dá tempo Mas o consórcio Negou Falou Não Não vai fazer mosaico não Inclusive o próprio Lúcio Barbosa Senhor do Vasco Entrou no circuito Mas não conseguiu resolver E quem produziu essa matéria Foi o Globosportes.com Eles entraram em contato Com a assessoria do Maracanã Que sequer respondeu a matéria O Osório Que é o segundo vice-presidente Geral do Vasco Ao receber um contato Da matéria do Globosportes Disse o seguinte Aspas para Osório É impressionante Já censuraram faixas do Vasco Lembrando que o último jogo Que o Vasco fez no Maracanã O Vasco queria levar as faixas Respeito e igualdade e inclusão E proibiram o Vasco De colocar essa faixa No jogo anterior Que nós jogamos E agora Também o Mosaico Já censuraram faixa do Vasco E agora impedem a instalação Do Mosaico da torcida Que valorizava o espetáculo E o próprio estádio Comportamento pequeno É mesquinho Não tem espírito público Para gerir o Maracanã Eu acho que o Osório Foi cirúrgico Não tem espírito público Para gerir o Maracanã O Maracanã é um bem público Vocês sabem muito bem Que a proposta Que o Vasco envia Para administrar o Maracanã Na licitação Que sabe lá Deus Quando vai ser aberto É Maracanã Para todos Já a dupla Foi Maracanã Para a gente Os outros Que CF Vocês entenderam aí O que eu quis dizer Então Deixei passando para vocês Aí na tela Como seria o Mosaico Time da virada 125 anos E no meio ali Uma Cruz de Malta Não sei o que a galera Vai fazer Mas a princípio Não vai ter nada Vai ter grito Vai ter faixa Vai ter cântico Mas Mosaico Nem o 3D E nem o Mosaico simples Então essa aí É a sacanagem Que estão mais uma vez Fazendo com a torcida do Vasco Então está feito o registro E o recado está dado Cheguem cedo Ao Maracanã Já se programe O jogo é às 11 9 e meia A apresentação Então você tem que estar lá dentro Já antes Pelo menos 9 horas Já esteja entrando No Maracanã Então procure chegar lá Entre 8 8 e meia Quem quer chegar cedo Ver os amigos Bater um pouco de papo Já sabendo que a galera Vai chegar mais cedo Então vai ter um pouco mais De dificuldade Para quem vai de carro Para poder colocar seu carro Então se programe Chegar em cima da hora Não vai ver A apresentação do Paier E também Vai pegar aí É Vai ter um pouco mais de dificuldade Para ver estacionamento E etc Porque a galera vai chegar cedo E pô Vamos estar cedo Porque senão A apresentação dele Vai ser uma parada mais 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 Para que eu posso dizer Menos calorosa O estádio não vai estar cheio Vai estar cheio só Na hora do jogo Então cheguem cedo Para na hora da apresentação Está todo mundo lá Para a gente fazer Uma bela festa para ele Beleza Está feito aí já o registro Inclusive O Vasco publicou Nas suas redes sociais Está passando para vocês Aí na tela De que O Vasco estará vendendo Copos lá Simbolizam o aniversário Do Vasco Dos 125 anos E também Já com o rosto Do Paier Para finalizar Para finalizar Falando aí De sacanagem Perseguição Ao nosso clube Eu tenho uma notícia Importante para vocês Parlamentares estão se mobilizando Para a liberação De São Januário Eu vou ler para vocês A matéria Produzida pelos companheiros Do Extra Que vai trazer Bastidores E essa mobilização De parlamentares E vamos agora A matéria Os deputados vascaíno Marta Rocha Do PDT E Dani Monteira Do PSOL E Alan Lopes Do PL Solicitaram A comissão de esportes Da Assembleia Legislativa Do Rio A alerge Uma audiência pública Para discutir A situação do clube Que desde junho Está proibido De jogar Com a presença De sua torcida Em São Januário E aqui uma aspas Da Marta Rocha Queremos entender As causas Que impedem O livre exercício Das práticas desportivas Do Vasco No seu estádio O clube foi punido Por quatro jogos Sem torcida Pelo SCJD Com razão Do tumulto Do jogo Contra o Goiás Mas a punição Já foi cumprida Serão convidados Para a audiência Representantes Do Vasco Do Ministério Público Da Associação De Moradores Da Barreira do Vasco E do Tribunal De Justiça Desportiva Na Câmara do Rio Nesta quinta-feira Também só deu O Vasco da Gama Paulo Pinheiro Luciana Beiteus E Pedro Duarte Condenaram A decisão Que mantém O estádio Interditado Por causa Da proximidade Com a favela Da Barreira do Vasco Pedro Duarte Apresentou Moção De Repúdio E Paulo Pinheiro Projeto Que cria O Dia Dos Camisas Negras Designação Da Década De 1920 O primeiro título André Bora com o Rodrigo Bueno E só mais uma lembrança Amanhã 10 horas da manhã Para quem for Assistir o jogo De casa Eu vou estar participando Do programa Game Carioca Da Band Então Já bota o teu despertador Para tocar 10 horas da manhã O programa vai ao vivo Está bem bacana É um programa de entretenimento Gincanas sobre futebol Está bem legal Você vai dar umas gargalhadas E vocês vão ver Que eu representei bem O nosso clube Inclusive a galera Ficou de me chamar de novo Porque mandei bem lá Representando os gigantes Beleza? 1, 2, 3 É um confronto Entre Vasco e Atlético Mineiro 1, 2, 3 Futebolaço Tamo junto família E fiquem agora aí Com o Rodrigo Bueno Tamo junto Eu chamo de perseguição Porque o Vasco Está sofrendo de perseguição Eu acho que é mais Uma bandeira Que o Vasco Na sua rica história Está levantando O Vasco É o único time grande Do Rio de Janeiro Que é da Zona Norte Para quem não conhece Muito bem A geografia do Rio O Flamengo É o time mais popular Do Brasil Mas o Vasco É o que lutou Contra o racismo Lá nos primórdios Que é o que foi Impedido de jogar A primeira divisão Do futebol carioca Porque não tinha estádio O Fluminense Zona Sul Laranjeiras Pioneiro do futebol Carioca Botafogo Também Zona Sul É um bairro O Flamengo É um bairro A Gávea Fica do lado Da linda Lagoa Então assim E o Vasco Era da Zona Norte E não tinha estádio Obrigaram o Vasco Praticamente Você não joga Primeiro porque tem preto Depois porque não tem estádio E o Vasco foi lutando Contra todo esse sistema E ali era sistema mesmo O que a gente fala aqui de sistema Contra arbitragem Contra tal time O Vasco lutou contra o sistema Muitas vezes Nos primórdios E fez Na raça Esse estádio São Januário Até a construção Do Maracanã Em 50 Era o grande estádio Do país Getúlio Vargas Fazia comício E para quem conhece A arquitetura de São Januário É linda Parece mesmo uma caravela Você tem uma sensação Que é montada para isso Um pouco como a Vila Belmiro Tem uns detalhes antigos Raiz Mas que são bem históricos Vitrais Sabe É muito romântico Muito pitoresco E é legal muito Ver o Vasco Mais uma vez Sendo Quer dizer Vou falar de história O Vasco é o primeiro campeão carioca Do Maracanã E por isso Era acordado Era um acordo de cavalheiros Quem ganhasse O primeiro campeonato carioca Com o Maracanã Aberto Teria preferência No lugar ali E isso Durante A tradição mandou Foi assim durante muitos anos E hoje o Vasco É alijado do Maracanã Né O time que tem A segunda maior torcida Da cidade do Rio de Janeiro Do estado do Rio de Janeiro E que tem a quinta maior torcida do país Fica alijado Jogar no Maracanã Porque agora Num acordo Licitação Muito discutível E tal O Maracanã pertence A Flamengo e o Fluminense Dois grandes times Da Zona Sul E aí Além de você Já de forma pra mim Muito Sacana Tirar o Vasco Do Maracanã Isso aqui não é teu Isso aqui não te pertence E o Maracanã é um patrimônio Pra mim ainda Continua sendo um patrimônio Muito público Também acho Você alijar Milhões de pessoas No caso os vascaínos Do Maracanã Já é uma sacanagem natural Aí além de fazer isso Você dificultar Impedir O Vasco tem que pedir Pelo amor de Deus Entrar com ação Na justiça Pra poder fazer um jogo Do Maracanã Não deveria ser assim Você tira ele Não sei o que Vamos lá Meu pai me levando É o garotinho Eu cresci como muita gente Numa época muito mais raiz Futebol de várzea Em cada lugar Sabe Tem uma bola Tem duas traves ali Você brinca ali e tal E hoje estão querendo Além da questão urbana Estão acabando Campos de várzea Locais assim mais Simples Pra jogar futebol Pra prática do futebol Estão querendo transformar tudo em Aí é um bom tema Gramados sintéticos Tudo moderninho Arenazinha Não sei o que E tal Isso não é legal Sabe Ah Se é a favor do futebol raiz Tem uma cena agora Do News e Corinthians Uma multidão Passando pra cá Na Argentina Tem muito estádio raiz Ah Então se é a favor Tá vendo Olha que pouca vergonha Isso acontece em arena moderna A gente viu Em algumas das arenas Aqui do Brasil Usadas na Copa do Mundo Também Que teve confusão Que teve briga Que teve morte Teve morte No Allianz Parque Vai fechar o Allianz Parque Porque a torcedora do Palmeiras morreu Né E teve confusão Não vai fechar Se você quiser Argumento pra fechar Qualquer estádio do país Você fecha Né Ah Porque aconteceu aquilo Porque perto tem isso Porque não sei o que Tem aquilo E tal É algo pra mim surreal É E o Vasco tem que Aproveitar esse momento Pra levantar ainda mais Essa bandeira histórica dele De ser o time Democrático O time de todos O verdadeiro time do povo O que tem todo o direito Todo o direito De jogar na zona norte Do Rio Sabe De abraçar Todas as causas possíveis Recentemente Teve um negócio Da homofobia O Vasco levantou Literalmente Essa bandeira Em campo O Cano O Cano Quando jogava lá Então é mais um caso desse E eu acho que a minha filha Que no Rio de Janeiro Era flamenguista Por influência da família Lá E virou vascaína Por causa da história Ela vai estar mais orgulhosa ainda E entrar nessa briga Nessa causa Vascaína Vascaína